O gap do Cammy pro... O gap do Mylon na época dele, o gap do... Nunca peguei o Mylon jogando. O Mylon 2014, o Cammy 2013, o gap era muito grande. Então, e era nessas coisas, que é difícil de explicar, mas era posicionamento, era o cara fazer algo inesperado, era o cara, sei lá, andar pra frente com confiança.